A CIDADE NO BRASIL Bom, eu acho que é uma fantástica iniciativa, no sentido de que tem que se dar a conhecer A CIDADE NO BRASIL O que é que a CIDADE NO BRASIL Como é que são os doentes e o que é que eles podem e não podem fazer Que basicamente, e na maior parte dos casos é, podem fazer tudo E portanto, estas iniciativas, até da parte dos próprios doentes e dos familiares e dos amigos São imprescindíveis na nossa CIDADE NO BRASIL E o que é que achou do evento? O evento, eu acho que tivemos sorte que tivemos um tempo ideal Uma climatologia fantástica Houve muitas pessoas para ser um primeiro evento Há gente muito motivada, muito participativa E eu acho que foi realmente simpático Inclusive com a participação de médicos, enfermeiros E inclusivamente da sociedade portuguesa das Croce Múltipla E portanto, eu acho que foi um sucesso em várias cidades portuguesas E do gangue? O que é que acha do gangue? Eu acho que o trabalho do gangue é realmente espantoso Acho que estão a fazer um trabalho fantástico Tem muitos apoios que têm conseguido com o trabalho deles de uma forma espontânea E de uma forma perfeitamente fora de qualquer interesse econômico ou qualquer interesse político Acho que estão a fazer um trabalho fantástico O website é extraordinário E os apoios que têm conseguido para este tipo de iniciativas são realmente espetaculares Muito obrigada, doutor Ricardo Muito obrigada, doutor Ricardo Obrigada, doutor Ricardo Obrigada, doutor Ricardo Obrigada, doutor Ricardo